Rapaz, o pessoal tá jogando no ventilador mesmo, as coisas, as falhas, as coisas. Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Quero aqui ser solidário à família de Dona Miria Leite, minha vizinha, pelo falecimento da mesma, a família inutada. Quero aqui ser solidário a todos. É, toda a família. Senhor presidente, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores e aqueles que nos acompanham em casa certamente estão muito satisfeitos com aquilo que os vereadores da situação têm apontado aqui, as grandes verdades que estão sendo aqui colocadas. É bem certo que se nós, vereador Pachequinho, se a gente pudesse botar outro slogan no governo de Alexandre Bateté, que é amor e trabalho, nós colocaríamos reconstruindo São Bento do Uno. Reconstruindo São Bento do Uno. Porque, na verdade, São Bento foi entregue totalmente destruído. Destruído tudo, tudo, tudo. Certo? UBSs, os postos de saúde destruídos, as escolas caindo, o asfalto totalmente destruído. Então, tudo isso tem sido recuperado, refeito, São Bento, as praças destruídas, Padre Fera, tudo. Então, seria um slogan também aceitável. Reconstruindo São Bento do Uno. Certo? Tudo a prefeitura, tudo, 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 tudo. Eu não sei como é que ainda se pode defender um governo de retrocesso como foi o governo passado. É simplesmente um absurdo defender aquilo que não tem defesa, aquilo que realmente é indefensável. Entregar o município totalmente destruído. Hoje, nós temos a reconstrução do nosso município. Município esse que, independente de sermos vereadores ou não, é a nossa casa, é o nosso lar, é onde vivemos. E, para nós, é muito satisfatório ter a recuperação do nosso município, médicos especialistas. Daqui a uns dias, bloco cirúrgico aberto, as praças restauradas, os postos de saúde restaurados, o asfalto do nosso município refeito. Então, isso são conquistas que, contra fatos, não há argumento, senhoras e senhores. Qualquer São Bento, se que andar em São Bento do Uno, pode ir para qualquer lugar. Se você for para a Rua Nova, você vai ver obras. Se você for para o Santo Afonso, tem obras. Se você for para a Rua Nova, é, para o Delmário Braga, tem obras. Se você for para o João Paulo II, tem obras. Para onde você for? Se você for para o centro da cidade, tem obras. Para onde você for em São Bento? Se você for para o Espírito Santo, tem obras. Se você for para a Jurubeba, tem obras. Se você for para a Queimada Grande, tem obras. Então não tem como argumentar com a realidade que está diante dos nossos olhos. Não tem. É simplesmente dar murro em ponta de faca, querer dizer e querer denegrir e querer mostrar coisas diferentes do que está acontecendo no nosso município. Não é verdade? Eu também, agora, aqui eu quero ser também, eu quero ser aqui sincero também e quero agradecer, eu tenho que agradecer, me desculpem vereadores da situação, mas eu tenho que agradecer a deputada Débora Almeida também. Eu quero agradecer a deputada Débora Almeida por ela ter voltado a fazer a prestação do faz de conta todas as sextas-feiras. Mas eu quero agradecer, encarecidamente eu quero agradecer a Débora Almeida por ela estar mais uma vez na rádio, nas redes sociais, nos dando inspiração para falar. Nos dando inspiração para falar. Porque já estava ficando monótono. Pasmem, senhoras e senhores, mas já estava ficando monótono. Mas agora ela está de volta lá, falando muito obrigado por assumir o protagonismo da campanha do seu pai, muito obrigado. Isso para nós, sem dúvida alguma, é muito inspirador. Na última sexta-feira, quando a deputada esteve na rádio, ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse, olha, nós fizemos uma solicitação de um ônibus que vai chegar em São Beto do Una. Claro, ainda não chegou. Pasmem, senhoras e senhores. Pasmem. A governadora vai entregar 184 ônibus. A cada município, vereador Rinaldo, um ônibus. E a deputada dizer que foi ela que pediu que o ônibus virá, porque ela... É muito desespero. É muito desespero. Agora, estão o quê? Estão querendo o quê? Estão subestimar o povo? Subestimar a inteligência do povo da nossa cidade? O povo São Beto do Una é um povo inteligente, é um povo pé no chão. Por isso que nas outras eleições passadas, deram e fizeram valer o que hoje nós sabemos, que é derrubar o grupo do retrocesso e colocar uma pessoa que está fazendo a diferença no nosso município, que é o prefeito Alexandre Batuté. O povo não é bobo, o povo não é besta, o povo é inteligente. Cadê que fala? Aí vai criticar um professor que na hora do recreio, nas horas vagas, vai brincar com os alunos, um professor Lindomar, que é querido pelos seus alunos, vai criticar um vídeo que ele botou brincando com os alunos que gostam muito dele. Vai colocar, vai criticar. Ô, deputada, lembre-se do que V. Exª fez quando V. Exª decretou a anulação de quase 300 contratos de professores e pessoas que serviam na educação e em outras secretarias. V. Exª decretou o fim, decretou a anulação desses contratos. E eu estava em casa quando vi ela dizendo que ia, certo, anular os contratos, Padre Fera. E na fala da deputada, ela disse assim, o Ministério Público nos orientou. Que absurdo. Eu peguei o telefone na hora, senhora e disse, liguei para o promotor de justiça, o representante do MP, do Ministério Público de São Beto. Liguei na hora, Padre. Como é que está o senhor? O senhor orientou que os contratos fossem anulados em São Beto 1, não é, doutor? Ele disse, de forma nenhuma. Eu peguei o áudio da deputada, que na época era prefeita, botei para ele escutar. E ela nunca mostrou o documento dizendo que o Ministério orientou. Eu tive que ir para a rede social. Desmentir, rapaz. Como a gente tem que desmentir outras coisas que estão acontecendo, eu só peço uma coisa, seja verdadeira, seja honesta em dizer aquilo que realmente acontece no município, aquilo que realmente está acontecendo. Dizer que vai trazer um ônibus para São Beto, o ônibus ainda não chegou, que ela conseguiu, não. Está chegando o ônibus que a governadora deu para todo o estado de Pernambuco, com exceção da ilha de Fernando de Noronha. Com exceção da ilha de Fernando de Noronha, todo o município de Pernambuco recebeu um ônibus doado pelo governo do estado. Não é mérito nenhum daqueles que querem pegar carona em tudo, pegar bigu em tudo. Ô, rapaz, não tem nada para apresentar, tem que apelar para essas formas deprimentes, essas formas inverdadeiras para ver se chama a atenção do povo. Faz um vídeo lá, dentro do ônibus, para depois jogar na rede social e dizer, olha, aí os desinformados vão olhar e dizer, olha, a deputada dentro do ônibus conseguiu um ônibus. Conseguiu coisa nenhuma. O ônibus vem para São Beto, nós temos um motorista aqui apreciando a nossa sessão ordinária, está aqui o motorista de ônibus também. Não foi ela que conseguiu, não. É ônibus para todo o estado de Pernambuco. Até agora ela não conseguiu ônibus nenhum. Certo? Os ônibus que ela podia apresentar, ela apresentou para dois municípios e ela não apresentou para São Beto UNA. Senhoras e senhores, o meu muito obrigado. Continue conosco, nos acompanhando pelas redes sociais e nós vamos estar sempre compromissados com a verdade. Meu muito obrigado.